Olha quem voltou. Elon Musk falou que a Tesla vai voltar a aceitar Bitcoin no futuro, não agora, hein? Essa notícia foi sugerida pelo dedo mindinho renegado pelo Lula. Obrigado é quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nossos vídeos aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês lembram da história do Elon Musk, né? O Elon Musk é o cara que fez o PayPal, não sei o que lá, ficou muito conhecido, ganhou muito dinheiro. Aí começou a investir em outras empresas com muito nome, como a SpaceX, a Tesla, que fabrica carros elétricos e coisa e tal. Pois é, é uma figura que é muito mais mídia do que realmente faz alguma coisa de útil na vida. Mas no final das contas ele tem um bocado de dinheiro e tem um bocado de gente que segue o cara também. A verdade é essa. Pois bem, vocês lembram o Bitcoin já vinha numa subida forte lá no início do ano, coisa e tal, quando em janeiro o Elon Musk avisou que a Tesla teria comprado não sei quantos bitcoins e que passaria a aceitar Bitcoin para comprar carro da Tesla. Isso fez com que o valor do Bitcoin subisse mais ainda, aumentasse a alta que já vinha forte naquela época, né? Pois bem, um pouco mais de um mês depois disso, o Elon Musk mudou de ideia. Ele descobriu que o Bitcoin gasta energia, segundo ele, o que é falso. A gente já falou aqui que o Bitcoin não desperdiça energia e gasta energia, como qualquer coisa gasta energia. Todas as atividades que você faz têm alguma energia envolvida. Você está vendo esse vídeo agora, existe energia sendo desprendida nesse momento. O Bitcoin gasta energia necessária para ele funcionar, mas não é desperdício de energia como ele foi colocado. E, ao contrário do que ele coloca, o Bitcoin tende a ter uma matriz energética muito mais limpa, muito mais renovável, muito menos dependente de carvão e petróleo do que a maior parte das demais coisas. Eu já fiz um vídeo explicando isso aqui e tem um vídeo lá no Visão Libertária. Aliás, tem dois vídeos do Visão Libertária explicando sobre isso. Um do Marco Batalha muito bom também, explicando por que não tem essa história de Bitcoin desperdiça energia. Isso é lorota. Mas, enfim, de repente o Elon Musk descobriu que o Bitcoin não gosta mais do Bitcoin. Quero parar de usar Bitcoin, a Tesla parou de aceitar Bitcoin. Ele falou que não iria vender o Bitcoin, mas que a Tesla não iria aceitar mais por conta da energia, do problema da energia. Eu expliquei também no vídeo lá no Visão Libertária que, na verdade, o papo todo ali é o problema dos subsídios que ele recebe do governo americano. Então, o governo americano paga para a Tesla subsídios bem caros, porque a Tesla supostamente é uma empresa verde, não é uma empresa que ajuda ao meio ambiente. Isso é balela também, porque também, bom, eu estou falando aqui, é que eu estou querendo resumir a história para chegar no ponto que a gente está aqui. Mas, enfim, existem também fortes críticas à questão de carros elétricos, se eles efetivamente são bons para o meio ambiente, porque, embora eles efetivamente não queimem carbono, não queimem combustível fóssil no carro, mas eles gastam energia elétrica, e a energia elétrica tem que vir de algum lugar, e muitas vezes ela acaba sendo feita em usinas térmicas movidas a carvão e a gás natural, então, do mesmo jeito, elas poluem da mesma forma. Então, esse negócio de que carro elétrico ajuda o meio ambiente é meio questionável, até porque, tipo assim, você pode até falar que a usina a gás, a usina a carvão, ela é muito mais eficiente do que o carro na combustão, então ela queima menos combustível fóssil para obter a mesma energia. E, de fato, isso é verdade, existe uma eficiência maior na usina elétrica a carvão ou a gás. Mas, por outro lado, o carro elétrico exige um monte de outras coisas. Por exemplo, as baterias que são usadas, elas têm um monte de componentes que geram um grande problema ambiental na hora de minerar esses componentes. Então, no final das contas, você fazendo a conta de tudo ali, o que é positivo e o que é negativo, é questionável se carro elétrico ajuda ou atrapalha a questão ambiental. Tem vídeo também lá no Vizão da Libertade falando sobre isso também, inclusive um vídeo sobre o Michael Moore. Michael Moore é um socialista conhecido lá, americano, que é muito crítico do capitalismo e coisa e tal. E, geralmente, o pessoal de esquerda é ligado a esse negócio de energia elétrica, ambientalismo e coisa e tal. E ele fez um vídeo, um filme, na verdade, justamente criticando isso. Porque, justamente, ele fala, olha só, carro elétrico não é essa coisa toda que o nego está falando aí, não. Mas, enfim, depois se dá uma olhada lá. O ponto importante aqui é, o Elon Musk desistiu do Bitcoin, brigou com o Bitcoin, e muita gente atribui a isso o fato do Bitcoin ter dado uma queda aí nas últimas semanas. Eu acho que não foi só isso, tá? Isso pode até ter tido alguma contribuição, mas, no final das contas, teve muitos outros fatores contribuindo nisso daí. E, principalmente, ataques de governos. Os governos estão cada vez mais preocupados com o Bitcoin. E não tenha dúvida, em algum momento, eles vão proibir, ou vão taxar, ou vão inventar um monte de regra maluca para o Bitcoin. É lógico. E, quando eles fizerem isso, vai acontecer uma coisa que é um fato. Os grandes investidores, as grandes empresas que hoje compram o Bitcoin, talvez parem de comprar, talvez tenham que vender seus Bitcoins. E isso, talvez, leve mesmo o valor do Bitcoin a cair. Isso quer dizer que o Bitcoin morreu de novo, né? O Bitcoin, você sabe como é que é, né? Volta e meia ele morre, só que não morre nunca, né? Não, ao contrário. Eu acho até uma coisa positiva. Eu acho que é bom, porque o Bitcoin tem valor justamente na mão das pessoas. Eu não quero mesmo que grandes corporativistas, grandes empresas usem Bitcoin, não. Deixa eles se ferrarem lá com um papelzinho colorido, lastreado em honestidade de político. Deixa o Bitcoin para a galera. Cai mesmo o preço que eu quero comprar mais. E, bom, o que aconteceu aqui? Qual que é a grande novidade? O Elon Musk foi criticado por uma empresa financeira, Signia, a CIO dessa empresa, a Magda Vezintzky, espero que eu tenha pronunciado o nome dela certo, ela disse que a volatilidade do Bitcoin é uma consequência inesperada do que eu chamaria de manipulação de mercado pelo Elon Musk. De novo, eu discordo dela. Não foi o Elon Musk só, ele nem teria capacidade de fazer isso. Ele tem influência, sim, não tenha dúvida, no que ele falou esse negócio que deixaria de aceitar o Bitcoin. O Bitcoin deu uma caída, aquilo foi por conta dele, mas logo em seguida recuperou de novo e a queda mais acentuada que veio mais a seguir teve outros fatores. Não foi necessariamente o Elon Musk. Ele pode até ter tido alguma contribuição nisso, mas certamente não foi o principal. Então, no final das contas, o que ele falou aqui, ele respondeu ela dizendo que, olha só, a Tesla vendeu apenas cerca de 10% dos seus ativos para confirmar que o Bitcoin podia ser facilmente liquidado sem flutuações de mercado. Então ele já mudou a história. Ele tinha falado há um tempo atrás que a Tesla não venderia nenhum Bitcoin. A Tesla vendeu 10% dos ativos para confirmar que poderia ser liquidado facilmente sem flutuações no mercado. Quando houver confirmação de uso aceitável de energia limpa, 50%, pelas mineradoras, a Tesla permitirá novamente transações com o Bitcoin, o que disse o Musk. Então essa manchete aqui dá a impressão que ele já vai voltar a aceitar Bitcoin. Não é bem assim. Ele falou que vai aceitar no futuro. Isso ele não mudou. O que ele mudou foi esse papo aqui. Ele tinha falado que não ia vender nada. Diamond Hands, não sei o que lá, não vai vender nada, mas já falou que vendeu 10%. Tá legal. É isso aí. E, enfim, no final das contas, a boa notícia aqui para acrescentar esse final aqui desse vídeo é que o Bitcoin deu uma subidinha. De novo, para mim, o Bitcoin vale um Bitcoin. Não tem problema nenhum. Não faço questão nenhuma de valer mais ou menos. Eu sempre que eu recebo algum dinheiro que eu posso, eu compro o Bitcoin e deixo guardado e uso, e vocês sabem, o Visão Libertária, que é o meu outro canal, ele tem um canal colaborativo, que as pessoas escrevem lá, fazem textos e coisa e tal, e o pessoal é pago em Bitcoin. Então tem essa circulação de Bitcoin também. É uma coisa bem legal que a gente faz lá. Eu recebo muita doação em Bitcoin também. Então é uma coisa bem bacana. Funciona. Bitcoin funciona. Muito bem. A gente está fazendo isso desde 2019. 2019. Isso. Ou 2018. 2019 que a gente começou com o Visão Libertária como um quadro aqui e fazendo esse negócio colaborativo e coisa e tal. Foi em agosto de 2019 que a gente começou esse processo. Então funciona muito bem. Para mim, Bitcoin é moeda. Não é outra coisa. Eu não estou querendo ficar rico com Bitcoin. Não faço questão de nada. Eu quero me livrar é do papelzinho colorido, lastreado e honestidade de político. Esse é o meu ponto. Então, mas de qualquer forma, é o que eu falo. Eu tenho consciência que a maior parte das pessoas não tem a minha visão ideológica da coisa. Tem a visão de que querem ganhar dinheiro com Bitcoin. E é muito justo. Eu não estou criticando isso, não. Acho que tem muita gente que, ah, eu quero comprar Bitcoin para ele valorizar e eu vender e ficar mais rico. Perfeitamente. As pessoas vão fazer isso e vão perceber que, na verdade, elas ficam mais ricas ainda se elas mantiverem o Bitcoin, ao invés de trocar por um papelzinho colorido. Isso é o que elas vão perceber mais adiante. Mas isso aí é o problema delas. Deixa elas irem na ideia de valorização do Bitcoin mesmo. Está excelente. Então, como eu disse, o Bitcoin subir de valor é uma coisa positiva porque atrai mais dessa gente. Ou seja, o pessoal que quer lucrar e, com isso, acaba ajudando o movimento libertário. Vocês viram, recentemente, o Bitcoin ativou a Taproot, confirmou a Taproot. A Taproot vai começar a funcionar mesmo em novembro. Eu fiz um vídeo sobre isso outro dia, expliquei dia a dia, no sábado, né? Em novembro que vai voltar a funcionar. Eu não sei, não. Eu suspeito que isso vai ser uma coisa muito positiva para o Bitcoin. Vamos ver se isso confirma. Eu não sou especialista em investimento. De novo, eu não faço, eu não compro Bitcoin para investir. Não sei se vai melhorar, se vai piorar. Não me interessa. Eu compro Bitcoin por motivos ideológicos. Agora, eu acho que esse negócio lá em novembro vai ficar bacana, hein? Enfim, é isso daí. Elon Musk, vou te fazer um pedido, cara. Vende seus Bitcoin e para de falar nisso. Para de... nem toca mais no assunto. Deixa pra lá. O mundo Bitcoin vai ficar muito melhor sem você. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Então, vamos lá.